Música Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim pra gravar mais um vídeo pra vocês, tá? E o vídeo de hoje é o top 5, tá? E o tema de hoje são sombra marrom, tá? A sombra marrom é uma sombra super coringa pra você ter nas suas coleções Porque é uma sombra que você pode usar de várias formas E combina com tudo e é coringa mesmo, tá? Então eu separei as 5 sombras que eu gosto mais Todas elas são mate, tá? Porque eu acho a sombra mate mais versátil nesse caso Mas nada que te impeça também de usar uma sombra com brilho Não tem problema nenhum Até quero mostrar uma de... Como que eu posso dizer? De ressalvo pra vocês que tem um pouquinho de brilho também, tá? Então eu vou começar com as sombras nacionais primeiro Tá? A primeira delas que eu quero mostrar pra vocês É a sombra da Yes Cosmetic Essa aqui é a Expresso É a Expresso Tá? E ela é uma sombra marrom Como eu já falei pra vocês, opaca Deixa eu mostrar aqui É uma sombra marrom, opaca Deixa eu arrumar um pouquinho a luz aqui Ó, deixa eu ver se a luz Opa! Essa sombra aqui Tá? A embalagem dela lembra muito as embalagens de sombra da MAC Só ela tem esse compartimento aqui embaixo também Que tem um espelhinho, ó Tá? E ela é uma sombra que tem bastante pigmentação Ó Ela é bem pigmentada Mas ela é mais seca, assim Ela tem uma textura um pouquinho mais seca Tá? Mas mesmo assim Ela é pigmentada Esfuma bem E fica ótimo pra você fazer É... Marcar o côncavo Que é o que eu normalmente uso Essas sombras É... Pra marcar a côncavo É o que eu adoro De usar, assim Então Ela é uma sombra um pouquinho mais seca Mas ela é super versátil também É uma cor que Combina com tudo A outra sombra nacional que eu quero mostrar pra vocês É do Duda Molinos Tá? Que é a Brownstone Que é esse tom de marrom aqui Ela já é mais escura do que a... Do que a sombra da Yes Ela é mais macia também Ela parece até um veludo, assim, sabe? De tão macia que é E ela é super pigmentada também Eu vou pôr ela aqui do lado, ó Ela é mais escura também Tá? E... Ela é muito, muito macia Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Mas ela é muito macia mesmo, gente E... Ela até esfarela um pouquinho, tá? Então na hora de aplicar com o pincel É bom tirar bem o excesso Porque ela esfarela um pouquinho Então pra não ter perigo de cair aqui embaixo Nem nada Mas... Ela além de marcar o côncavo, tá? Se você usar ela de leve Ou se você quiser fazer um olho mais marcado também Ela fica ótima pra usar na pálpebra toda Porque ela tem um tom bem escuro Então fica bonito também Pra você usar na pálpebra toda A terceira sombra que eu quero mostrar pra vocês É a sombra da Catrice Tá? Essa marca aqui Ela é... Eu não lembro de onde que ela... Deixa eu ver se diz aqui Eu não sei Mas eu comprei com a... Com a Drica Matheus Tá? No blog dela Ela envia essas sombras aqui lá da Alemanha Tá? Mas é uma sombra que é facilmente encontrada na Europa Tá? Em países como Alemanha É... Itália e tal Tá? E... Essa sombra tem esse tom de marrom aqui Tá? E ela também é bem macia Ela fica entre... Ela não é tão macia quanto a do Duda Molinos Mas não é tão seca quanto a da IES Cosmetics Tá? Se é que vocês conseguem me entender E ela tem esse tom aqui de marrom É um marrom meio chocolate Ele fica até um pouquinho meio acinzentado Aqui, ó Tá? E essa aqui é uma das minhas preferidas de todas Pra marcar o côncavo Pra dar aquela profundidade no olho Então ela esfuma super bem E... A cor também é... Eu gosto bastante do tom dela E eu gosto muito, muito, muito dessa sombra Fora a embalagem Que é super fofa É... O nome dessa sombra é... Go Charlie Brown A 080 Tá? E... É linda, 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 linda E eu amo essa sombra aqui De todas, acho que é a que eu mais uso Às vezes ela fica um pouco esquecida Porque... Eu acabo usando paleta Que são as próximas que eu vou mostrar pra vocês Mas... Realmente é uma das minhas favoritas Mesmo Tá? As outras duas sombras marrons Que eu quero mostrar pra vocês É da... Da paleta... Da Urban Decay Da Naked E da Naked 2 Tá? Então a primeira é da Naked Tá? Que é essa daqui E a sombra é essa daqui Que é a Buck Tá? Ela já tem um tom de marrom Um pouquinho mais quente E sombra da Urban Decay Vocês sabem que são super macias também E a pigmentação dela Vamos ver aqui em cima Ó É super pigmentada também Então é perfeita pra fazer côncavo E ela tem esse tomzinho mais quente Então é super bacana E a paleta tem sombras lindas Tem essa aqui que é a Naked Também que ela é mais clarinha um pouco Tá? Mas pra mim funciona melhor essa daqui Pra esse objetivo E a última sombra é da Naked 2 Tá? Que é a Tease Que é essa sombra aqui Tá? E ela já tem... É opaca também, lógico Como as outras Mas ela já tem um tom um pouquinho mais frio Ó Vocês conseguem ver? Ela é um pouco mais acinzentada Ela tem até um fundinho meio... 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 Meio ruxado Tá? E a Ne... Ó E a Bucky mais quentinha Tá vendo? Mas ela também fica ótima Pra fazer esse esfumadinho no... No côncavo Pra... Pra esfumar a bordinha de outras sombras também Pra fazer a transição É muito boa mesmo Tá? Então, assim É... Gosto de todas elas Tá? Como eu já falei pra vocês É... Duas são nacionais Então são fáceis de vocês encontrar Tá? A Catrice Vocês conseguem com a Drica Ela vai enviar lá da Alemanha As Naked Elas... Vocês conseguem comprar aqui no Brasil Na Sephora Mas o preço não é nada amigo É bem caro Mas eu vou deixar o link É... No post lá do blog certinho Da onde vocês conseguem encontrar essas sombras Tá? E a sombra que eu quero falar pra vocês De ressalva Que pode ser uma sombra com brilho também É uma sombra nacional e baratinha também Tá? Que é a sombra da Vult Essa daqui É a número 26 Eu não sei se vai conseguir ver os brilhinhos dela Tá? Mas ela tem uns brilhinhos dourados Ela também é bem macia Ó Também é bem macia E funciona super também Tá? Porque o brilhinho dela é bem delicado É... Não é nada muito cintilante não E é uma sombra também que é fácil de encontrar O único problema dessas sombras da Vult É a embalagem Que eu acho muito frágil Então tem que ter um pouquinho de cuidado Tá? E essa sombra aqui Ela esfarela bastante também Então na hora de usar Tem que lembrar Sempre tirar o excesso do pincel Pra não cair sombra embaixo dos olhos Tá? E estragar a pele toda A não ser que você deixe pra fazer a pele depois Tá? Então são essas as minhas sombras marrons favoritas E como eu falei pra vocês Sombra marrom é super versátil Porque você pode usar pra marcar côncavo Pra fazer transição Pra usar na pálpebra toda E combina com tudo Então é isso, meninas Espero muito que vocês tenham gostado Tá? Então se você gostou do vídeo Por favor, clica em gostei aqui embaixo pra mim Assim você me ajuda a divulgar o vídeo também Se inscreva no canal Se você ainda não é minha inscrita E volte sempre E eu quero que vocês deixem no comentário pra mim também Qual que é a sombra marrom de vocês favoritas Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau